Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Need for Speed Underground 2 O queridinho da galera aí, estamos com o nosso mais queridinho ainda, Nissan Skyline Vamos aqui no mapa mundo É etapa 2, vamos ver o que falta aqui pra gente fazer Que eu tô ligado que falta muita coisa ainda da etapa 2 pra fazer, né? Vamos ver aqui, ó, já achei uma aqui, um Driftzinho Driftzinho aí de boassa de fazer, ainda mais nesse jogo aqui Ainda mais com Skyline, que é um carro ótimo pra Drift Né? Saudade desse jogo Vamos lá, tá? Skyline tá de jeito que a gente gosta Um cara aí falou, cara, é... Um inscrito falou que o F7 anda mais que o Skyline Aí se fala isso, tem que tirar a prova, cara Eu acho que eu nunca joguei com o F7 nesse jogo aqui, cara Então eu vou fazer um comparativo aí Se vocês quiserem, tipo assim, fazer uns comparativos assim de... Foi até uma ideia de sério que eu tive, tá ligado? Tipo assim... Eu, por exemplo, eu falei no Underground 2 Que o Skyline é o carro mais rápido, né? Aí teve vários mais... Olha, velho, tá derrabando muito mais do que deveria até Aí teve vários inscritos aí que comentaram que não era o Skyline Era o Nissan 240SX Que era o carro mais rápido Aí só pra fazer... Pra... Como comparar mesmo, né? Pra não ficar a dúvida Eu fiz um vídeo, né? Mostrando aí a velocidade mais rápida A velocidade máxima dos dois E a do Skyline foi superior à do Nissan 240SX Aí agora teve um inscrito aí no vídeo passado da série Que falou que o F7 é mais rápido do que o Skyline Então eu tô pensando em fazer tipo uma série assim, cara Por exemplo, eu falo que um carro é mais rápido e tal Aí quem... Quem tiver experiência no jogo e comentar que o outro é mais rápido Eu posso fazer a prova, entendeu? Só pra tirar a dúvida da gente mesmo Pra gente ficar conhecendo o jogo aí também Pra ter vídeo a mais pra vocês, né? Aposto que vocês não se importam nada, né? De ter uma série dessas aí Comenta aí o que vocês acham Mas o vídeo do F7 vs Skyline Eu vou fazer o vídeo sim pra tirar a prova dos dois Mesmo porque eu fiquei curioso também, né? Então vamos ver o que que pega, né? Na minha opinião ainda o Skyline é mais rápido Mas vamos dar uma olhadinha aí nos dois, né? Não custa dar uma olhadinha Também pra dar uma moralzinha pro inscrito Que deu até uma dica bacana aí Eu nunca joguei com o F7 aí do Underground 2 Nunca joguei com ele Então vai ser até bacana pra conhecer o carro e tudo mais Então vou fazer um vídeozinho desse sim Nossa, agora nós fomos bem, hein? Caralho Nossa, agora eu bato só pra ele falar Então vocês falem o que que vocês acham dessa série Acho que vai ser uma série bacana Conteúdo a mais sempre é bacana, né, galera? Pra vocês ainda mais do Underground 2 Que é um puta jogo bacana Que a gente gosta pra caralho Nossa, nossa soluçada bacana aqui agora Mas beleza, ó Esses Drifts, como essas corridas aqui são do estágio 2 ainda, né? Um estágio bem do início Então as corridas são bem pequenas, né? Então não tem muito Por enquanto as corridas vão ser bem pequenas Como se a gente tivesse no início do jogo mesmo, né? Então já fizemos dois Drifts aí Vamos ver aqui Ó, mas tem bastante coisa que a gente já fez, galera Nós estamos no estágio 2 até agora e ainda tem corrida pra caralho Então tem mais dois Sprintzinhos pra gente fazer Esses Sprintzinhos são bem bacanas Pelo desenho que eu vi deles ali Que esses aqui pegam bem, com muita velocidade Vamos lá Arrancada não tem nem graça, né? Nem vou falar pra vocês Ah, mas também porque o carro dos caras deve ser carro fodido, né, mano? Porque a gente tá no início do jogo Então, nossa, vai ser Essa série aqui, o início dela vai ser até Um pouco Sem desafio nenhum, né, cara? Porque os carros dos caras são de início, né, mano? Como tá no estágio 2 e tudo mais, né? E só achar a coisa errada O carro dos oponentes da gente tem que ser de acordo com o level do nosso carro, entendeu? E não por estágios Por exemplo, se eu tô com o carro level 3 O carro dos caras tem que ser level 3 Se o meu carro é level 2 O carro dos caras tem que ser level 2 Então eu acho que tem que ser sim Pra balancear mais Porque agora não vai ter nem graça aqui Tô com o Skyline do lado no máximo Arrancada mesmo Os caras soltando o Nitro não conseguem me acompanhar Então fica meio sem graça no início, né? Óbvio que mais pra frente os caras vão ser equiparados Mas, por enquanto, até chegar no estágio 4 Mais ou menos assim Vai ser bem sem graça O Wonderland 2 em si já é um jogo fácil, né? Mesmo os carros dos oponentes serem equiparados aos nossos O Wonderland 2 é um jogo muito fácil Todo menos na minha opinião, né? Eu acho que é os índios mais fáceis que tem Então não tem... Nessa questão já é fácil Ainda coloco os carros com nível abaixo, cara E tem... Meu Deus! Meu Deus! Quase que é uma imagem de sair um drift perfeito ali pra fazer essa curva Vai ficar louco, cara Que que é isso? Ele já tá quase acabando Bem curtinha também Sprintzinho... Ah! Nossa! Nós vamos fazer a curva Meu Deus! Meu Deus! A curva mais estilosa do mundo Caralho! Puta que pariu! Não, essa foi do caralho Essa foi... Não, essa foi demais Vai se fuder Essa foi demais, galera Vai se fuder, mano Puta que pariu! Eu não manjo de edição Mas eu vou tentar Vou voltar essa cena aí, cara Porque foi demais essa cena Puta que pariu! Foi do caralho! Vou tentar aí Fazer uma ediçãozinha Colocar em câmera aí Então eu não manjo disso Eu nunca tentei fazer isso Mas eu vou tentar, cara Porque essa aí vale a pena Essa curvinha aí O que era pra ter sido um desastre Foi absurdamente foda Caralho! Essa aí foi foda Olha só a arrancada, mano Olha lá Porra! Os caras parecem que estão de... De... De moto 125 cilindrada, cara Olha lá Parece que tá com o carro 1.0, tá ligado? Ou parece que estão parados Não nem tem graça Essa pistinha aqui parece que pega bastante velocidade Bem bacana Já estamos com o nitro cheio Chegar uma retinha aí é só felicidade Ah, essa retinha aqui não é tão reta, né? Porque no mapa ele mostra ela como uma reta Mas ela tem essa curvinha aqui, ó Aí é migué pra caralho Beleza, tá acabando Olha o que eu vejo com aquela curtinha Nossa Que migué, hein? Ai, caralho Beleza, conseguimos aí 100% aí Eu acho que não ganhei dinheiro nenhum, né? Fazendo essas corridas foda É isso Podia ganhar uma graninha, né? Menos que no modo carreira, obviamente Mas devia ganhar Beleza, vamos ver aqui Não é possível, cara Que tem mais corrida aqui ainda Ó, já acabamos então o estágio 2 Vamos ver aqui Se acabamos mesmo Acabamos Beleza Vamos ver aqui Quanto que a gente tá de porcentagem, né? Acabamos o estágio 1 Estágio 2 Já tá concluído Não tem mais nenhuma corridinha faltando aí pra gente Vamos dar uma olhadinha Como é que tá o nosso progresso Até esqueci como é que eu olho aqui Estamos com 78% aí Corridas disputadas 176 Totais de vitória aí 174 Isso aí, galera É isso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Estágio 2 concluído Bora pro estágio 3 Vamos ver Vai ter muita corrida no estágio 3, cara Muita mesmo É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Avalie como vocês já sabem Inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí, galera É isso Então assista os outros vídeos também Vídeos todos os dias De segunda a sexta Às seis da tarde Abração, galera Falou e até o próximo Fui Fui Fui